Olá, eu sou o André Ferreira, sou representante da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, mais conhecida no Vale do Paraíba como TV Cidade Taubaté. E nós estamos aqui para defender no PROAC 29 de 2023, que é o lançamento, que é produção e lançamento de curtas-metragens, a realização do curta Viola no Vale. O porquê do Viola no Vale? Eu vou chamar aqui ao meu lado o nosso diretor artístico, Luiz Claudio Daniel, que vai poder contar para você sobre a importância desse instrumento para a cultura regional e também para a cultura brasileira. Daniel, por favor, chegue aqui. Tudo bem? Viola no Vale é um projeto que a gente vem executando já há algum tempo, pesquisando, analisando o que a gente podia fazer para registrar um momento importante que às vezes cai no esquecimento se não tiver um registro audiovisual. Quando o André convidou para fazer a direção artística, foi para a gente valorizar ainda mais os mestres da cultura popular através da Viola. Então, é um jeito da gente resgatar, ao mesmo tempo registrar e continuar passando para a frente para as pessoas que não conhecem a importância da Viola no estado de São Paulo, que foi difundida aqui através das canavelas que vieram de Portugal para cá e os índios foram beneficiados por isso, depois os tropeiros e aí tem toda essa história que a gente vai contar através desse documentário. Bom, a Viola no Vale é muito, a Viola no Vale, esse movimento que é representado através de um instrumento, vai muito além dessa questão musical, da representatividade musical. Ela revela a própria essência do homem sertanejo, do homem do campo, né? Muito forte aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. A gente quer fazer esse documentário de aproximadamente 15 minutos, né? Que é a proposta aí do projeto, para poder deixar também para as novas gerações conhecerem mestres, né? Infelizmente, essa semana mesmo perdemos um grande mestre chamado Afonso Pinto, que é aqui da região de São Luís do Paraitinga, cidade histórica também, né? Então, esse já não podemos mais registrar, mas temos tantos outros aí que merecem ter, através do tocar, né? Através do conversar musicalmente a história registrada. Então, esse projeto envolve a rede Cidade Comunicação Estadania, que tem mais de 20 anos também de lastro, né? De atuação na comunidade, fazendo esse registro cultural e a gente quer também deixar isso registrado para que cineclubes, entidades culturais, para que espaços, né? Por esse nosso estado de São Paulo e, por que não, do Brasil, possam conhecer um pouco mais da essência do homem vale parebano por meio da viola caipira. Então, PROAC 29-2023, estamos à disposição e queremos realizá-lo agora em 2024.